Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo com onde vocês estão, tudo certinho. Sabadou! Agora 10h25. A gente tá lá lavando o carro. Tá tudo empoeirado. E a gente tinha pensado em sair, ir no mercado, comprar algumas coisas. Mas agora a gente não vai poder fazer isso. Nem ele, nem eu. E o que a gente precisar, a gente vai ter que pedir. Pra não ter que sair. E hoje eu acordei rouco, tossi um pouquinho essa noite. E My Love também. Mas tá tomando remédio e de quebra eu também, né? E ontem, vou aqui só enxaguar esse negócio, é que eu não trouxe outro tripé. E se eu colocar pra cá vai ficar ofuscado assim, ó. Aí não vai dar pra ver eu. Ontem, no vídeo de ontem, eu acho que eu não... como que é? Não deixei claro que o que o My Love tem, na verdade, é Covid. Ele fez o teste, né? E hoje é sábado, na quinta-feira. Ele foi trabalhar, ele já não tava se sentindo bem. Daí ele foi, né? Passou no médico lá. Eu falei pra ele, passa no médico, você não vai trabalhar doente. Não vale a pena, entendeu? E outra, ele tá num ambiente que é hospitalar, né, gente? O UPA, tudo. Então a pessoa tá com a imunidade baixa e Deus o livre guarde, né? A pessoa, enfim. Aí ele passou e ele... Aí o médico foi, aproveitou e pediu pra fazer o teste. Aí deu positivo. Então, como que diz? Aí o médico ainda deu sete dias pra ele de atestado. Ele não quis. Ele só pegou cinco. Eu, se fosse ele, pegava duzentos, né? Porque é o certo, né? Se era sete, era sete. Não sei por que ele não quis. Mas, enfim. É a opção dele, né? Que eu acredito que já vai tá melhor. Porque teve uma pessoa ontem no comentário. Eu até comentei ontem lá no Instagram. Que, tipo, ele tava cerelepe ontem, elétrico, né? Daí a pessoa foi e escreveu. Não sei se vocês chegaram a ver esse comentário dessa pessoa. Que falou assim... Nossa, imagina a cara do chefe vendo ele todo elétrico segurando o atestado na mão. Tipo, querendo dizer que é tudo mentira, que ele inventou. Não sei o quê. Como se o resultado fosse ele que tivesse burlado o resultado. Aquilo me deixou tão pé da vida, sinceramente. Como que pode alguém ter a pachorra de vir, né, gente? E falar um negócio desse. Queria o quê? Ver ele prostrado na cama, jogado. Ó, meu Deus, eu tô morrendo. E outra mesmo, porque eu deixei claro que ele tomou uma medicação muito forte. Que é um coquetel, entendeu? Que tem complexo B e mais outras medicações. E que dá um ânimo, né? Hoje ele já falou assim... Ah, já passou aquele efeito. Mas, infelizmente, né? Eu sei que tem pessoas que são... Ai, não sei. Desinformadas. Ai, sei lá, sabe, gente? E outra, aqui no canal, né, eu sempre compartilho com vocês os nossos momentos, né? São momentos legais, momentos maravilhosos, momentos não tão legais, momentos que não é tão maravilhoso. É o dia a dia como todo mundo. Mas tem gente que adora causar, né? Ô, Deus. É que eu também vi que tinha umas pessoas que estavam na dúvida se era gripe ou o que que ele tinha, por isso que eu resolvi, eu falei, não, gente, não tinha como eu gravar um outro vídeo ontem, né? E postar ontem mesmo. Eu falei, não, no vídeo de amanhã eu explico melhor, né? E aí eu compartilho essa situação, que eu não preciso nem falar nomes pra não dar palco. Sinceramente. Mas que é uma coisa chata, sabe? A pessoa querer, tipo assim, insinuar o quê? Que o chefe vai olhar ele assim e vai falar, vem trabalhar? Capaz, né? Olha bem pra nossa cara. Cada coisa, gente. E aí eu comentei isso lá no Instagram. Aí eu vi o pessoal, né? O pessoal escrevendo, dizendo, não abstrai esse tipo de comentário, gente maldosa. Não, gente. Mas às vezes é importante falar, porque às vezes o povo vê um negócio desse e pensa a mesma coisa, sabe? Ninguém tá saracutiando, ninguém pegou atestado pra ir na praia, pra embalada, sabe? O menino do trabalho ficou condenado, sabe? Não recebeu ainda o piso salarial que é de direito, que fica enrolando esse povo, sabe? E aí não dá atestado, não falta, não atrasa. E aí quando tá desse jeito, quando pega cinco dias, porque ele pegou sete, mas ele quis cinco, porque ele quis. Aí vem uma desavisada, querer duvidar. Olha bem pra minha cara, fiá. Eu, hein? Fizer e corte. Ai, umas pessoas realmente desavisadas, né? Umas pessoas assim que... Não sei que planeta que vive, não é possível. Enfim. Ai, se eu molho meus olhos. Aí perguntaram se eu fiz o teste. Gente, eu acho que nem precisa. Igual ontem eu fui lá na farmácia e até ia comprar. Quarenta reais. Óbvio, né? Que eu tô com os mesmos sintomas que My Love. Então, assim... Não vou passar, sabe? Ir lá no UFA, esperar não sei quantas horas. Sabe? Da outra vez foi a mesma coisa. Da outra vez ele fez o teste, né? Que foi aquele lá do... Como que falava? PCR, né? Que falava antigamente. E aí tinha o teste rápido. O teste rápido, mas não é o teste rápido igual hoje. Era um testezinho bem... Acho que era de improviso que eles tinham na época. E lá em 2020. O negócio é ficar em casa, ficar de molho, ficar, né? Falei, né? Que esse final de semana eu ia lá. Tava louco de vontade de ir lá na loja lá de embalagem. Que vende produtos, né? Pra sorvete, confeitaria, tudo. Pra comprar os negócios, mas não vai dar nem pra ir. Aí, My Love foi lá, ó. E comprou esse saco ali. Com o homem. Ó, aqui na rua. Dez reais, gente. Se tanto de laranja. Vamos ver se é boa, né? Vamos ver se é boa. Não sei não. Bom, sempre tá vendendo ali, né? Aqui na... Aqui na calçada. Aqui, ó. E... Fazer suco. Chupar laranja. Pelo menos é fruta. E é isso. Turma, agora vai. Seis e dois agora. Seis e dois. Ai, sou eu que não tô legal agora. Já tomei analgésico, antitérmico. Tô com o corpo todo dolorido. Tô tomando lá o xarope. Tá fazendo bem o xarope, viu? E antialérgico também, né? Que é pra pulmão também. Que é o santo que eu uso lá. É... Que mais? Tava com uma sensação de febre bem forte, sabe? Mas a nova colocou o termômetro. 36,9. É... Igual aconteceu da outra vez. É... Aí a garganta tá se arranhando, mas não tá doendo. Parece que tudo que parece não é. Sabe assim? Estranho. E é uma mistura, né? De... De... Sintomas. É... Aí eu tava deitada ali no sofá. My Love queria sentar ali. Fiz a reunião. Lá dos membros. Aí eu deitei ali. Quatro horas. Assim que terminou, eu fui lá fora. Com My Love. Aí eu não aguentei ficar lá. Vim aqui pra sala. Acabei de levantar. My Love falou, toma um banho. Fui lá, tomei um banho, só pra dar uma assim. Só que daí eu falei pra ele que eu tô com vontade de comer... É... Pão. Aí ele tá vendo ali pra pedir. Entendeu? Pra trazer ali o pão pra cá, pra gente. Pão de leite. E eu tô com vontade de comer uma coisa doce também. Aí ele tá vendo se tem torta suíça. Sabe aquela... Pudim de padaria que fala, sabe? Duro, assim. Vamos ver. Vou colocar um cafezinho pra passar aqui. Agora, 8h36. Galera, olha lá. Fiz a reunião. Consegui. Falei que eu não ia conseguir ficar, sabe? Mas aí a gente vai conversando. E não é igual a live, né? Que só eu falo. Então... Aí passou a hora que eu nem vi. E... Chegou o pão. Daí eu tomei café. Só que não veio a torta suíça. Ai, Deus. Veio a torta holandesa. Ai, gente. Olha. Na boa. Aqui. Ai, Senhor. Olha isso, gente. E puro chocolate. Nossa, eu vou até fazer a minha barba. Tá horrível. Ai, depois eu vou experimentar um pouquinho. Mas eu até imagino que vai estar... Ai, eu não gosto, assim, sabe? Que chama de chocolate, assim, sabe? Eu mudei, né? Porque quando eu era criança, adolescente, assim, né? Rex. Aí eu requei. Né? Eu gostava. Mas agora eu não sou muito fã mais, não. Se ainda fosse chocolate branco, tudo assim, até... Caralhinha. Ai, gente. Eu tava com vontade de comer torta suíça. Não holandesa. Qualquer coisa, amanhã a gente dá um jeito de comprar esse bendito. Eu tô desejando, tá? Tô com vontade de comer. Né? Já chupei bastante laranja hoje. Mostrei naquela hora, né? O saco. Já chupei laranja. E o requinho. Você já papou. Acabou de papar, né? Papai. Você quer ir lá fora? Quer ir lá ver o barão? Vai lá. Vai lá. Lá tá fresquinho. Vai andar lá. Vê o barão. Chama ele pra brincar, tadinho. Gente, o Rex, ele tá impaciente. Ele vai pra lá e vem pra cá. Ele vai pra lá e vem pra cá. Ai, Jesus amado. Não é fácil, né, gente? Esse calor, só Jesus. Turma, deixa eu falar uma coisa. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque... Eu quero ficar quietinho ali, deitado, sabe? E assistir... Pra melhorar. Porque daí, quanto mais eu falo, parece que mais irrita aqui. Tá bom? Então, ó. Deixa o like pra gente, se você gostou desse vídeo. Bem curtinho. Eu sei que não é o tipo de vídeo que eu gosto. Porque eu gosto de compartilhar coisa legal, coisa animada. Né? Como eu falei, queria ter ido hoje lá na cidade comprar os negócios pra fazer o geladinho. Mas não deu. Mas durante a semana, se Deus quiser, eu dou um jeito de ir à tarde lá. Porque eu quero fazer o geladinho. Acredito que só agora, no meio da semana, turma. Pra poder ir lá. E eu quero comprar lá o Liga Neutra. Quero comprar o saborizante pra... Pelo menos uns três saborizantes, sabe? Saborizantes, assim, pra fazer o saquinho e um funilzinho, igual eu falei. E aí depois eu... Como que fala? Aí quando eu for fazer, aí eu gravo. Pra mostrar, né? Porque eu nunca fiz. Eu já fiz, assim, de suco. Né? Desses sucos, assim. Mas fazer desse jeito eu nunca fiz. Vamos ver como que vai ficar. Tá bom? Então deixa o like pra gente. Chegou aqui, gostou? Se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Chegou. Então, turma. Como eu falei, eu tô meio assim, ó. Não esquece de ativar o sininho, tá? E nunca se esqueça. Você é capaz. Leva um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, deixa só. Dá um oi aí, meu amor. Oiêê. Boa noite. Noite. Beijo. Boa noite.